Zero Calma Eu aprendi que nós somos a sós Mesmo que eu seja pequenina Minha família são super heróis Eles protegem a minha vida E mesmo que eu tenha cuidado com o mundo ao meu redor Eu ainda sou criança Por mais que eu tenha aqui muito amor Também há ódio na vila Eu herdei o sangue do clã Uzumaki Também herdei o sangue do clã Ryogal Pai por favor não quero que eles se matem Porque você me prometeu que eu voltar De nosso lugar eu quero chorar Eles invadiram a vila, eu não posso lutar Irmão, onde você está? Mano, mano, mano A princesa do plano A divina Vocês verão meu sol Eu não vou deixar quem ama morrer Eu quero ser um excelente ninja Eu treino pra de proteger a cidade Por mais que eu ainda seja pequenina São tolos, subestima, rimauari Então pare, pare Só digo que para antes que seja tarde Em seus pontos vitais eu vou dar checkmate Tenho os meus sentimentos, meu mais forte ataque Será que essa foi sua escolha? Será que essa foi sua escolha? Eu vi que dentro de ti tem um monstro Mas será que eu vou andar a raposa? Será mais capacitada eu demonstro Monstro, ele é um monstro Juro, não sinto medo, não te acho estranho Amo minha família, é o que eu mais amo Você faz parte dela, então nós igual somos A princesa do plano A divina Vocês verão meu sol Eu não vou deixar quem ama morrer A princesa do plano A divina Vocês verão meu sol Eu não vou deixar quem ama morrer 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 Eu não vou deixar quem ama morrer